ALELUIA Boa noite amigos de todo o Brasil, que alegria começarmos ao vivo o Santo Terço. Aliás, hoje é quarta-feira, nós editamos os mistérios gloriosos e desde esse instante Nossa Senhora de Fátima dos Céus começa a interceder por nós, como ela nos ama. Os sinos soam, seis em ponto, pegue o seu terço. Agora, com muito carinho, estou rezando por você, pelas intenções que todos estão deixando também através da internet e como todo o Brasil, damos início em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Contemplamos essa grande alegria com a Vera Lúcia Nóbrega que está em Limeira Boa noite, Vera Boa noite, Pai Lúcia Bem-vindo, meu amor Deus te abençoe, meu anjo Agora nós vamos rezar para você e para a sua família Quais são as suas intenções, Vera? Ah, quero colocar pela minha família, pela família do mundo inteiro Pelo Senhor Obrigado Quero colocar, Padre Meu filho amanhã, com pressa, dois meses que ele foi morar com Jesus Que ele foi conhecer a parte de Jesus Ah, claro Quero orar pela alma dele Claro E foi todo Jesus, ele, todas as mães Sim E também, né, perderam o seu filho Perdeu o nome, né, Padre? Porque foi morar com Jesus Isso Conhecer a parte de Jesus, que é maravilhoso, né, Padre? Como Nossa Senhora Exatamente como a Virgem Maria Ela teve fé, soube que Jesus entrou na vida eterna E por isso a gente encoraja as mães que passam por esse momento de dor A crerem como Maria também acreditou Rezemos confiantes, meu anjo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas vivai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Obrigado meu anjo, eu agradeço muito pela sua fé Também sinto o nosso abraço E agora no segundo mistério glorioso Nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus Rezamos com a Maria Tereza Que está em São José do Rio Preto Boa noite Maria Tereza Boa noite Padre Lúcio A sua benção Deus te abençoe meu anjo Nós estamos agora ao vivo Entrando em milhões de famílias Nos lares brasileiros e rezando Eu quero também rezar pela sua família Quais são suas intenções Maria Tereza? Então Padre, eu tenho uma filha em Marília, Noeli Cristina Gostaria de rezar por ela, pela saúde Pelo relacionamento dela E pelos meus amigos que estão em Marília Em Marília, muito bem E também cada família que agora pede a proteção de Nossa Senhora Nós pedimos que ela as coloque debaixo do seu manto protetor Vamos pedir Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem fundido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E todos os séculos e séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Muito obrigado, meu anjo Um abraço para São José do Rio Preto E no terceiro mistério glorioso Nós contemplamos agora a vinda do Espírito Santo Sobre Nossa Senhora e os apóstolos Quem reza com a gente esse mistério é a Francisca Ela está representando a Zona Sul Porque ela fala direto de Interlagos Boa noite, Francisca Boa noite, Padre Jesus Bem-vinda, meu anjo Eu também bem-vinda na minha casa É um prazer ser eu na minha casa Olha, é um prazer enorme também Entrar no seu lar, rezarmos juntos Aliás, eu quero saber quais são as suas intenções, Francisca A minha intenção, Francisca É uma bênção muito grande que eu escutei Obrigado, meu anjo Uma bênção muito grande que eu tive na minha vida Uma bênção que eu nunca pude esquecer Através da Rede Vida, me ajudou muito Obrigado Eu assisto a Rede Vida há três anos Todo dia eu assisto o texto do Senhor Muito bom Deus lhe pague, obrigado E você vai rezar pela sua família? Eu peço para o meu filho, Luciano Sim Leandro, Luciana Minhas noras Noras Para os enfermeiros, hospitais, médicos Para o fim dessa epidemia Para a gente ficar mais sossegado, né? Claro Para quem mais precisa Nós estamos com muito medo Pelo trabalho dos meus filhos Sim Meu marido Saúde para minha mãe Peço para o Senhor rezar para minha mãe Que ela sempre usou a perna Claro que eu rezo Aliás, um abraço para a sua mãe Agora então, Francisca Recorramos à proteção de nosso Deus Por isso a gente chama ele de Pai Juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Que seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia De cada dia Nos dá hoje Perdoai-nos nossos ofensos Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixe cair Em tentação Mãe de paz De mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Mãe de Deus Alves por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Alves por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Alves por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Francisca, muito obrigado pelo seu carinho, um abraço para sua mãe também e para toda a Zona Sul Agora no quarto mistério glorioso, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora Vamos rezar com a Ana Maria, ela está representando a Zona Leste, porque ela está no Itaim, não é isso? Boa noite Ana Oi, boa noite Bem-vinda Oi meu amor Eu não estou conseguindo te ouvir, meu amor, você pode repetir por gentileza? É, eu não estou conseguindo te ouvir Você quer que eu fale mais lúcio? Isso, você consegue falar suas intenções, meu anjo, por gentileza? Rafa, a ligação está muito baixa, se você puder levantar o som Ah, então, vamos tentar levantar o volume o máximo possível Mas você consegue anunciar suas intenções, por favor, meu amor? Claro, com isso, mãe Quais são elas? A família toda, a família toda que é grande E o seu pai, sua mãe, você Por todos os nossos anos de vida Obrigado E por todas as pessoas que estão se sentindo abandonadas na pandemia Sim A nossa ligação, a gente percebe que também deve ser celular, oscila um pouquinho Mas mesmo assim, a gente vai rezar juntos E se em algum momento você tiver alguma dificuldade para me ouvir também Eu vou te ajudar a rezar também esse mistério, tá bom, meu anjo? Vamos juntos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Obrigado, Ana Maria, a família que rezou ao vivo conosco Um abraço para a Zona Leste E no quinto mistério glorioso Contemplamos a coroação de Nossa Senhora Todos os dias rezamos por você que escreve para nós e que nos segue Entre os nossos seguidores, hoje lemos a intenção da Miriam Que diz, peço intercessão de Nossa Senhora Para meu irmão César, que está internado Vamos rezar por essa intenção E você que deseja também que nós rezemos por você, nos siga Nós rezamos no Santo Terço e nas nossas novenas pela manhã E os nossos perfis são Arroba Padre Lúcio Sesquim, arroba Rede Vida Nas publicações, você deixa nos comentários as suas intenções Rezemos confiantes Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre você a água e sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Então lembre-se, amanhã a gente tem uma programação toda especial durante amanhã E também às seis da tarde, ao vivo, Santo Terço Muito obrigado por rezarmos o Santo Terço ao vivo Então amanhã nós esperamos você, primeiramente pela manhã e depois às seis da tarde Deus lhe abençoe Boa noite, amigos Salve Maria